Na casa 6.4, nós vamos representar aqueles conhecimentos que são próprios da missão e da função social dessa organização. No caso do Instituto A Jogado, os conhecimentos são a administração baseada em jogos, como conhecimento base, métodos de avaliação de negócios, que a própria associação padroniza, então faz parte do nosso manual, digamos assim. Enfim, todos os conhecimentos pertencentes à operação dessa organização, dessa entidade.